1, 2, 3, 4 Eu sou Valkyria Santos A Única Essa é a minha história Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou Você nunca me amou Faça o favor Apaixonada Sofro calada Minhas delícias Vamos dançar Vamos dançar Oi gente Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo E com a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver Vida inteira sem você Ligue com ações Sei que é tão difícil te esquecer Quando lembro de você Capida grande Joga essa mãozinha de mim Se o meu coração Pode acreditar que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Lá tua solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Se o meu coração Pode acreditar que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Lá tua solidão Vamos dançar Vamos dançar É só sucesso É só sucesso Eu tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer Que ainda te amo E com a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver Vida inteira sem você Ligue com ações Sei que é tão difícil te esquecer Quando lembro de você Vamos embora Vamos cantar Vamos cantar Se o meu coração Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Se o meu coração Pode acreditar que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão Bate na palma Tchau! 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 Vem! É só sucesso Vamos dançar Vamos dançar Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor Essa nossa briga já passou O nosso lado forte é o amor Vem, sempre te amo Diz pra mim, que o nosso sonho lindo vai rolar Que nada é mais comigo que se amar Na vida, o importante é o amor Quem sabe, conta Foi tão bonito, foi o sonho que sonhei Na primeira vez, quando eu te namorei Nosso beijo ardente, nossa sede desse amar Quando nós amamos, foi na noite Lá em cima Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor Vem, sempre a nossa briga já passou Na vida, o importante é o amor Segura Vamos nascer Vamos nascer Segura a caminha, a delícia Vamos dançar Vem, 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 vem Vamos dançar Vem, 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 vem Segura, segura Segura, segura Diz pra mim assim, ó Impede, me olha, me beija Faz de mim Se não me toca gostoso Faz de mim, sou mulher Marinho é bom demais Amor é gente, paz É tão bonito, eu não consigo esquecer Parece sempre Joga essa mão de olhos Eu te amei Foi forte demais Não vou bem atrás Por um instante Já foi o bastante A sempre te querer mais Se eu te amei Foi forte demais Não vou dançar Não vou bem atrás Por um instante Já foi o bastante A sempre te querer mais Uma primeira vez É tão bonito, eu não consigo esquecer Na vida grande Joga essa mão de olhos Se eu te amei Foi forte demais Não vou bem atrás Por um instante Já foi o bastante A sempre te querer mais Se eu te amei Foi forte demais Não vou bem atrás Por um instante Já foi o bastante A sempre te querer mais Uma primeira vez Oi gente Oi Campina Oi maior São João do mundo Que delícia Estar aqui mais uma vez Com vocês Eu quero agradecer O convite O carinho Nosso prefeito Bruno Cunha Lima Muito obrigada Pelo carinho Pelo convite Toda a prefeitura Municipal de Campina Grande Realização Arte e promoções Matheus Eu sou o Tartaruga Burger Junto com Valquíria Santos Em nome de Camarote Shows Meu empresário Firmo Luz Pra quem não me conhece Eu sou Valquíria Santos O que eu te quero E o que? O seu verdadeiro amor Vamos dançar Vamos dançar Simbora Simbora Vem, vem Se você Faz a linda Motiva o corpo Reto e feliz Muitas vezes te falei Seu amor pra mim se feliz Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Já vou lá O que é só no dia de Vem Que eu te quero Amor Vem Eu sempre fui E sou Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu deixo em tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer É pra dançar Vem 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 Campina grande Canta pra mim Vem, vem Se você É uma pereia Que eu te amo demais Eu sempre fiz Muitas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Seu amor de amor Prepara o coração Prepara o coração Seu amor de amor É que eu te amo Amor de amor Coisa linda Amor Eu deixo em tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Poderá Poderá Com o meu pizinho de boca Seu amor de amor Se o tempo A viver de novo Aquele esmeralho Lembra aquela noite No fim do rumo Sobre o claro da lua A gente se ouviu Nasceu ali no ponto desejo Volou o clima Primeiro vez Aquela magia Nos apaixonou A gente se entregou E tudo começou Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Mas quando a nossa igreja flora Ressegue cair Sem vida Não perfuma mais Pra que continuamos Nessa incensatez Hoje o nosso orgulho Está nos destruindo Ou a gente é tudo Ou a gente é tudo o nosso destino Ou vamos acabar Com a vida Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Mas quando a nossa igreja flora Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Foi amor, amor Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Simbora 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 Campina, Simbora e Amaraíba Sua música transmitindo tudo pra vocês Vem, vem Vamos cantar junto Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Tenho que cantar pra me ver Ai, gostoso de você Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Claro que você não soube amar Isso tinha vez que ia acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração Perito com um tiro pela roupa Joga essa mãozinha Você nunca E o quê? Faz que chorar Quem sabe como? Você nunca Você só Agora faça o favor De sumir de uma vez A minha vida Vamos cantar, vamos cantar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Ah, você não soube amar Isso tinha vez Antes que você me machucasse mais Mas que meu coração Perito com um tiro Choca essa mãozinha De um lado, pro outro De um lado e diz Você nunca Você nunca Mas que chora Canta pra mim Você nunca Agora faça o favor De sumir de uma vez Da minha vida Uh 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 Ai, delícia Eu quero mandar um beijo Pra esse estilista maravilhoso Paulo Victor Obrigada Eu tô me sentindo assim Muito Maria bonita Muito Maria gostosa Obrigada, Paulo Quero mandar um beijo Pra meus arquitetos lindos Miguelito Juanito Da Terra As Arquiteturas Junto com Valkyria Santos Ai, que delícia Eu estou Literalmente Em casa Deixa eu tirar Deixa eu tirar isso aqui Pronto Agora 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 assanhou tudo Ou não assanhou, minha gente Não, mas fala sério Eu tô gostosa Eu não tô Eu tô bonita Eu não tô Não, hoje eu tô me achando Me sentindo Não vou mais desgrudar desse look Porque eu tô me sentindo assim O máximo Ai, meu Deus Vamos fazer o que, meu direto Vamos bagunçar esse negócio Será que dá certo aqui? Bora ver Bora, Campina Vem, morena Para os meus fracos Vem, morena Eu quero ver O que é quebrado Quero ver O que é quebrado O que é quebrado E bota, e bota, e bota, e bota gostosinho E bota, e bota, e bota, carra o túnel gostosinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onda, onda, olha a onda Não tem pra onda certa hoje Acabou-se Quem dançou esses pedacinhos aí de Tichok dançou Quem não dançou hoje no show da Valquíria Santos Não dança mais Nada contra Mas eu sou uma cantora de 1900 e bolinha Gente, eu sou Valquíria Santos Eu vim ao maior São João do mundo Pra cantar isso aqui Tô certa ou tô errada? Tô certa ou tô errada? Então que tal isso aqui? Gostaram? Querem mais? Então vamos fazer isso aqui Vem Campina Vem minhas delícias Vem, vem 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 Em, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mil, vem Vem, vem Vem, vem Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nessa mais linda prazer Se não tiver de pouco seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer em mim Só vocês Saibam que eu sempre Fica perto de vocês E eu sonho em ser feliz Miguelito, Juanito, Felícias Bate na palma, na mão e diz Na manhã, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia, lua É tão linda ver você Vem, vem, vem Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia, lua É tão linda ver você Com a lua Na praia, nós dois Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Você que acontece Canta campeira Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Você que Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de ver Vamos dançar Vamos dançar Toma as luz Chama, 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 chama Chama, chama Queria ter você sempre perto de mim Deixar sempre ao lado que nem esse é o fim Voando as tuas asas de imaginação Andares pelas ruas e pés no chão Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar, rolar na área, naquele mar Vou como quiser Ou como quiser e o que? Onde está você? Preciso de me ver Dizendo ao meu lado Como te esquecer Você é o som Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Chama, 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 chama É só sucesso Faço uma loucura se você quiser Consigo te brindejo pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Cama minha vida toda em suas mãos Cama todas as portas do meu Moscão Delícia Parada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Ao toca meu povo Eu amo você Eu amo Campina Eu amo Vamos cantar Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de campeão Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de campeão Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Vamos dançar Segura, segura Cheguei o fundo da sua branca e tive que partir Coração em pedaço Fingindo pra não desistir A vontade e a coragem Na contramão Não sabe como deixei o meu pequeno serrão A saudade A saudade me invadir Me fazendo lembrar Simbora chorar Simbora Jesus Simbora Lícia Simbora Tati Quem gostou pode fazer barulho Sua música Sua música transmitindo tudo Eu sou um ratinho Eu sou um ratinho de internet Diretor Amor Me leva mais de mim O que quiser O que quiser Me usa Me abusa O meu maior prazer É ser tua mulher Simbora Simbora Propolete Pimentos de amor Quero com você Primeiros eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama Amor Canta Somos dois E nosso nenhum Deste luz Para que Nossos corpos Volatinhos Suatinhos Cada cinema Aqui Me usa Me abusa O meu maior prazer Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Renatinho Ei Ei Todo tempo que eu estou A te esperar Sinto vontade de poder Te apetar Sinto saudade dos momentos De nós dois Ei Um jogo que for é tanto amor Tanta paixão Você precisa escutar E ele ainda bate forte Felipe Albuquerque O cheiro da linda Volte amor Sei que ainda exista assim Pra que começar Grande amor Volte assim Logo se acabar Sei que você E piscina A minha lanche aqui Volte amor Sai da solidão O que eu preciso Vou faltar Meu pobre coração Segui você Solta a tentão Vem pra me evitar Solta a tentão Me evitar Solta a tentão Me evitar Solta a tentão Me evitar Márcio Rodrigo Meu carenca Te amo Bruno Tumbo Vem E se é uma saudade Triplica Isso é só uma fase Duvida E vê se descomplica Te sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa vira um labirinto Parece até que estamos competindo Vem Senta aqui Hora de voo Lá em cima De tu a sua A gente para por aqui Tô esperando uma resposta sua Oh, miss De tu a sua A gente para por aqui Tô esperando uma resposta sua Ainda não tenho pra dizer Que se importa Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto Não tem volta Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto Erick Tenente Advogacita Cadê tu? Vem E vê se descomplica Te sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa vira um labirinto Parece até papada Lícia Vem Vem Senta aqui Hora de voo Joga só no sentido De tu a sua A gente para por aqui Tô esperando uma resposta sua Oh, miss A gente para por aqui A gente para por aqui Continua Tô esperando uma resposta sua Pra dizer que se importa Porque se eu jogar a toalha Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto Não tem volta Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto Não tem volta Coração bagulado Capim Vem Vem Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu Me enganava Coração na doado Amor não foi amado Sobre todo dia Porque fui enganado Não sei mais o que passou Te esquecer Eu não consigo Amente mais de você Não fui o que respondi Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Ele mentiu Me enganava Coração bagulado Amor não foi amado Obrigada Nossa linda Eu não sei mais o que passou Te esquecer Eu não consigo Amente mais você Não fui Como dança Amor não foi amado Não fui me Nãoondo está aqui, em nome de camarote shows, meu empresário firme luz aqui com a gente, quero mandar um beijo também, prefeito lá de Campo Grande, Bibi Dineca, está aqui, menino, vem para longe, hein moço, cuida, coisa boa, Paulo Vitor, meu estilista, você arrasou, muito obrigada, viu, ei, Miguel, cadê você, Juan, ah, está ali, cadê a Cíntia, foi-se embora, foi? Estou vendo não, sejam bem-vindos, viu, minhas delícias, oh, vamos fazer música nova, gente do céu, oh, vocês sabem que eu sou garota matuta, né, minha gente, cadê a minha cachaça, hein, Isa, oh, eu quero cachaça, vá arranjar, eu quero tomar matuta, abelha rainha, eu quero ficar beba hoje aqui, pode arranjar, vá docinha, docinha, olha ali a matuta, abelha rainha, me dê um pouquinho, chegue, venha, me dê, meu filho, alguém pega essa cachaça, pelo amor de Deus, só um pouquinho para mim, devagar, devagar, que o santo é de barro, chegou uma matuta, abelha rainha, chegou, obrigada, meu amor, chega, alguém abre aqui, agora, cadê os bonés? o melhor cachaça do Brasil? Como desse docinho, docinho, matuta em Valquíria Santos, cuida, deixa aqui, viu, vou devolver mais não, vou beber o restinho, bora de música nova, música nova, essa canção chama-se e diga que sim, bora! Posso dizer, não sou de mais ninguém, quero teu corpo por cima do meu tubo, teu beijo no olhar, Percorre em mim, não posso esperar, diga que sim, vem, diz que sim, bora! E aí Ah, ah, ah Ah, ah! Quero você junto a mim Tô te esperando, vem logo pra mim Hoje você vai me ter Hoje ninguém vai dormir Hoje eu não sei Tô os prazer de ti Fazendo os piratas que posso Posso te ver Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca, teu beijo no olhar Percorre em mim Não posso esperar Diga que sim Quero você junto a mim Tô te esperando, vem logo pra mim Hoje você vai me ter Hoje ninguém vai dormir Na noite eu e você Tô os prazer de ti Fazer amor, suspirar Descapina Posso te ver Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca, teu beijo no olhar Percorre em mim Não posso esperar Diga que sim Só você me dá prazer Só você sabe me enlouquecer Não perde tempo Nem logo te espero Posso te ver Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca, teu beijo no olhar Percorre em mim Não posso esperar Diga que sim Bruno Odonto Bruno Odonto Bruno Odonto Diga que sim Vem Piscor, não cheguei Vem Eu vou te esperar Quem gostou Faz barulhinho Vamos fazer Vamos fazer Cadê meu balé? Cadê meu balé? Minha delícia Vamos dar a volta por cima Minha gente Vamos cantar Vamos cantar Percorre em mim Eu vou te esperar Eu tô solteira Eu tô solteira Tô de bom Já sofri Não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser Quem quiser Que corra atrás E para pra pensar Você vai notar Que no final das contas Ele que perdeu Eu fiz tudo certo Ele fechou de errado E olha no que deu Pouco a pouco Superei o sofrimento A saudade foi caindo No esquecimento Se der percepção Piscina Eu tô dando aula Joga essa mãozinha E diz Eu tô solteira Tô de bom Já sofri Não sofro mais Hoje eu tô igual mal Quem quiser Que corra atrás Eu tô solteira Já sofri Já sofri Não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser Que corra atrás Barulho Faz barulho Primeiro ponto Vamos cantar Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Sou pronto E já conto Com o ponto final Quer saber Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado Eu resolvi dizer Eu resolvi dizer Ter pressa Não me espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Calilcar Siga o seu caminho Vou seguir o meu E quando alguém tocar A mão no seu camelo Olhando nos seus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar E se bater mais forte Em seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Sou pronto E já conto Com o ponto Que não quer saber Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Era isso Eu vou nessa Siga o seu caminho Joga essa mãozinha E quando alguém tocar A mão no seu cabelo Olhando nos seus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Jardiminho Jardiminho E quando alguém tocar A mão no seu cabelo E se bater mais forte O seu coração Por um nadão do cachorro Cadê tudo? Não vale nada Não vale nada E quando alguém tocar A mão no seu cabelo Olhando nos seus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar Eu lembre a sua mão E se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar Outra pessoa Ela fingindo que sabe Eu sabe Mas ela só sabe se mexer Quem gostou faz barulho Em nome de camaradas e shows Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que eu sou sua fatura Vem cá Vem cá Esse aqui Esse moço de cabelo branco Que parece ter 50 60 Mas não tem Tem 37 35 É o empresário da Valquíria Santos Para vocês Fiz uma vergonha Fiz ou não fiz Firmo Luz É o nome dele Em nome de camarote shows Ele vai me matar depois Tem alguém sofrendo aqui? Tem alguém sofrendo Como o Bruno Adonto? Então se você está sofrendo Se você está sofrendo Você pega aquela lingerie da hibisco Sensualiza meu bem Toma uma matuta Cadê o boné? Cadê o boné? Gente tem boné da matuta e tudo Olha o bonézinho Olha o clipe Tô arrepiada Hoje vou me apaixonar Essa matuta Conquistou meu coração Matuteira eu sou Eu sou Eu sou É a mais gostosa Matuta é o meu amor Matuteira eu sou Eu sou Eu sou Eu sou É a mais gostosa Matuta é o meu amor Beba com moderação Boa da gota Vou tomar mais matuta Depois daqui eu vou estar em São Vicente Do Seridó Vou chegar lá Beba bosta Vou chegar lá Molinha, molinha Vamos fazer essa sequência Pra ficar mais molinha? Bora gigante Vamos cantar Eu te Toma assim Daqueles Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Dizem que o seu coração Vou amar mais que avião A mão do chiclete Vem, vem, vem Dizem que o seu coração Vou amar mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Em plena lua de mim Ei, garçom Traz uma matuta aí pra mim Oh! Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Quem sabe canta Saiba Hoje não é se casar Manda um zap Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Vim pra matar a tristeza Sou uma matuta Quero comer todas Vou me embriagar Me deite no chão Ei! Aí o desgraçado Vem pro parque do povo Sozinho Sozinho Vem pra quê? Pra puta galha Aí depois liga Arrependido e diz Só liguei Liguei pra te dizer Tá pro inferno Tão bonitos que passamos Se morrer Quem tá ruindo Quem tá sofrendo Canta assim E a dor E a dor Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós A impressão Que irá sentir O meu Amor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Pra me apagar Vivendo a paz Desse amor Ah Resources BeELLA Ai, 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 ai budgeting Desse amor Porque amor de paz Ai, 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 ai Acorda com paz Acorda com paz Ai, 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 ai E por Ai, 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 esse amor não vai, esse amor não vai ter fim, esse amor não vai ter fim. Vamos cantar! Ele não vai morrer, quem gostou faz barulhinho. Renatinho. Não, Renatinho, por favor, Renatinho. Com mais pressão, vai. Eu tô no parque do povo, no maior São João do mundo. Eu sou Valkyria Santos. Vamos cantar! Sem vocês, canta pra mim, motivo algum. Quantas vezes te falei, seu amor, dentro do meu coração, pois eu te amo demais. A banda vai ficar bem baixinha e Campina Grande vai cantar pra mim. Só vocês! Que coisa linda! 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 Entre nós dois! Que coisa linda! Só o tempo... O outro pro lado E diz De ficar com você De o quê? Queria dizer Eu te amo Quero falar No seu olhar A saudade que está Queimando Queimando Mais uma vez Meu prefeito Bruno Cunha Lima Obrigada pelo convite Lasca! Marinho! Vem, vem! Ai, como eu queria Estar perto de você Não aguento mais O que foi embora Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças De nós dois Onde está? Miguelito! Quando chega a noite Rolo pela cama Eu quero mais, viu, Paulo? Não dá pra ser Pega o celular Faça a ligação Esse bom não é seu Esse bom não é seu Deixa comigo, deixa comigo E o quê? Ai, que vontade De ficar com você Queria dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo E o quê? Quero falar No seu olhar A saudade que está Queimando Ai, que vontade De ficar com você Meu Deus Meu Deus, não faça um bem Eu te amo É seu, é seu Quero falar É seu, é seu A saudade que está Queimando Queimando É só sucesso Sente essa luz Cunha Meu Deus Só acredito não Ai, Ara Calma Deixa eu respirar Um pouco Nós somos dois Louros Olha a gente Nessa cama De novo O quê? O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Ter uma hora De calma Suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta De mim Cê gosta É dar Lachinho Ah Com sorriso Ou choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Colar meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não vou Percebo O gostoso Ah E agora Como eu fico Nessa casa Com sorriso Ou choro No rosto Eu venho aqui E é que sou Errado Colar meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não vou Percebo O gostoso Cíntia Maiara vai namorar Hoje Maiara vai namorar Hoje Vai Cuida O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Ter uma hora De cama Soar Eu percebo A cada vez Pode Cê não gosta De mim Cê gosta É dar conquista Lachinho Ah E o que Eu venho aqui Me acostumo Errar Colar meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não vou Percebo O gostoso Ah Agora Como eu fico Nessa casa Com sorriso Ou choro No rosto Cê vem aqui Me acostumerá Colar meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não vou Percebo O gostoso Calma Deixa eu Respirar Um pouco Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos A desconfiar de mim Eu vi Tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma gata Assim Se quer procurar Procurar Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma loura assim Se quer procurar Procurar Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você Uma A outra Uma Alfa e a sua Luz O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Meu Deus O Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai boendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Quem sabe canta, eu já correi Tapões pelo parque de povo Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do livre, eu só acho amor incompatível Oi, Marte, desculpa A cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui pro show, a gente Eu nunca vi falta de amor, só vi falta de maturidade Foi, Marte, desculpa A cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui pro show, a gente Sabe que nunca vi falta de amor, só vi falta de maturidade Fala que pra te buscar Doceirinha do doca, vem aí Eu quero é rola Rola, moça Eu já correi Tapões Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Não acho ninguém do nível Só acho amor incompatível Foi, Marte, desculpa A cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui pro show, a gente Segura, Tamires Segura, Cunha Foi, Marte, desculpa A cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui pro show, a gente Nunca vi falta de amor, só vi falta de maturidade Fala que pra te buscar Não é fácil Quem gostou faz barulhinho Que noite incrível aqui com vocês Meu primeiro show foi agora há pouco Lá no Vila Cidio São João Foi incrível também Lotação total Ingressos esgotados Não deu tempo nem de desaquecer a garganta Já cheguei aqui no Parque do Povo Pra cantar pra vocês Em seguida Ainda hoje Lá pras duas horas da manhã São Vicente do Ceridó, minha Paraíba Recebendo em dose tripla Quem? Valquíria Santos Vamos fazer um medley pra galera dançar Bora, meu diretor Vamos dançar Eita linha Quando você me olha Fico louca pra te amar Sou aquele pássaro livre Com desejo de pousar Pra dizer tudo que sinto E poder te comparar A beleza desse céu Com brilho do luar Infinei Coriçute Com a imensidão do mar Que refletem nos teus olhos Cada vez que te encontrar Com a imensidão do mar Que refletem nos teus olhos Cada vez que te encontrar Só quero te amar Sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer No meu corpo te aquecer Se você achar Que quer me ver mais uma vez É só me procurar de novo Se eu procurar de novo Olhe pro seu interior Eu vou estar dentro de você A vida inteira Pode ter certeza Você está sempre presente Em meus instantes Em meus instantes Isso já não é mais paixão E já virando alguma exceção Dá-me um amor no coração Maior que antes Quem sabe cante Eu só quero ver O que você vai me dizer Quando olhar na minha cara Fica esperto ou louco O tempo passa logo e ele não para E nem espera com quem vê Quer pedir Se quiser saber Ainda sinto o teu perfume E a lembrança do teu corpo Ainda me mata de ciúme Vem depressa que eu te quero E faz um fim Que eu espero Por você Viver a vida Sem você não dá Tanto tempo estou a te esperar Eu não sei o que faço Pra te esquecer Se tudo que eu faço Faz lembrar você Prefiro acreditar Você não é assim Não quero nem pensar Pra nós não é um fim Se mudar o amor Abraça-me Se escuta-me Que nada vai voltar O nosso amor Chegou Chegou Eu passo o tempo inteiro Amando você Amando você Amando você Eu paguei os nossos segredos No meu coração E lembrei dos bons momentos Quando amei você A saudade Conte mais Com a separação E eu passo o tempo inteiro Amando você Eu senti um arrepio Por um segundo Mas o que me faltou Foi controlar a minha emoção Que nada vai voltar Eu vou me dar E eu passo o tempo inteiro E eu passo o tempo inteiro Eu vou me dar Que feitiço fez você Por que me deixou assim Não sei mais o que fazer Você ficou em mim Eu não pensei que fosse assim Eu sou ruim, gostoso, pode crer Campina Grande, gata Vem me encontrar outra vez Vem viver mais uma noite Eu e você Vem me encontrar outra vez Vem viver mais uma noite Na palma da mão assim, ó Vem me encontrar outra vez Vem viver Vem me encontrar outra vez Vem me encontrar outra vez Vem viver mais uma noite Eu e você Vem me encontrar outra vez Vem viver mais uma noite Eu e você Vem viver mais uma noite Vem viver mais uma noite Vem viver mais uma noite Quem gostou faz barulho Obrigada mais uma vez, Campina Grande Obrigada mais uma vez pelo carinho Pela alegria, pela positividade, pela confiança Porque não é à toa, todo mundo tá aqui E a cantora tá aqui cantando E vocês estão O quê, mulher? E vocês me ouvindo sempre Não tem mais boné não, mulher Acabou o boné Acabou o boné da matuta Acabou-se, pegou fogo Eu vou beber, mas eu já tô ficando a beba Final do show é bom demais Bora, meu diretor Bora Solteira não, alegre Se tem matuta, valquíria bebe Tô com as amigas, só as gostosas Experiente Experiente Medio pequeno é de 1,3 Não sabe bem o que é este PHD na arte E o quê? Solteira o tinho de mestre Ah, esquece Cu, cu, crianta palpente Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Palquíria bebe pra sentar Lá, pa, pa, parará Ela senta pra beber Tu bebo pra sentar Sei, ca, pa, parará Tem gente que senta pra beber Valquíria bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Doteira não, alegre Se tem matuta, valquíria bebe Foi campina grande, com más gostosas Experientes e perigosas Mesmo tequila de uma vez, não sabe nem o que é eis D-H-D, na arte de bebê Só viratinho de mestre Esquece! Tu, tu, tria da mão Ela dança pra beber, valquíria bebe pra sentar Mesmo tequila pra beber, valquíria bebe pra sentar Vem, 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 Valkyria bebe pra sentar Chorando se foi Um, dois, três, quatro Vamo dançar Brigada, confira Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Chorando se foi Chorando se foi Bate na palma Bate na percussão Quero ver Calor penetrar, não bate iluminar A canção nos levar Do caminho do som E o som nos levar Pelas águas do mar Dessas ondas dourar Um pedaço de nó Calor pra sentir Lamba te colorir Sua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Quando o amor chegou O homem do te amar Vem aqui a dançar Tchau, minha gente Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vem, vem Vem aqui a dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri